Minha gente, continuando o vlog, bom dia pra vocês. Aqui, olha, agora são, deixa eu mostrar o look pra vocês, aqui estão os, as empadinhas e os pastéis. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu coloquei até um pouquinho de queijo ralado por cima dos, das empadinhas, vocês estão vendo que eu não, não coloco não, sabe, geralmente. Se vocês repararem aí nos vídeos que eu asso as empadinhas lá na casa de manhã, as empadinhas ficam com um dourado tão bonito, mas aqui em casa, toda vez que eu asso, ela fica com um dourado muito estranho, é um dourado como se fosse preto, sabe, não queima. Mas fica um dourado estranho, eu não gosto, eu já fiz de tudo, já mudei a temperatura do forno, já tentei, mas não sei o que é que esse meu forno tem, que as empadas não ficam do jeito. Olhem aí nos vlogs pra vocês verem, as empadinhas lá na casa de manhã ficavam show. Os pastéis nem tanto, mas as empadinhas, eu não sei aqui, que mistério é esse não. Aí eu peguei e coloquei um pouquinho de queijo ralado por cima. E aqui são os docinhos, olha. Tem bicho de pé com coco e brigadeiro. E aqui, olha gente, eu tava nos topinhos agora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, esse daqui fui eu mesma, assim, que montei, assim, sabe? Eu baixei as imagens da internet e fiz pelo aplicativo Pixel Lab, que eu já sabia fazer, porque eu aprendi no mundo doce da Mari. Mas eu até comentei aí com uma de vocês, eu esqueci o nome agora, é um cheiro minha flor, você me respondeu. Que eu disse assim, que quando eu ia salvar no aplicativo, a resolução ficava muito baixa. Aí você disse que eu tinha que salvar no ultra, né, pra ficar bem melhor. E realmente eu fiz assim e melhorou. Só que a minha impressora, eu não sei se o problema é nela, mesmo assim, quando eu imprimi a resolução não ficava boa. Aí eu peguei e fiz o teste, porque eu imprimia diretamente como imagem. Aí eu peguei, antes de imprimir, transformei em PDF. E depois que eu transformei em PDF, aí a resolução ficou top. Então, aqui, olha, estão, já colei aqui com fita durex mesmo. E esse daqui é um tema bodas de algodão. Ela me mandou uma inspiração que tinha os coraçõezinhos, o nome, né, e o nome bodas de algodão. Aí eu tive a ideia de fazer essa rosinha aqui, ó, de algodão mesmo. Esse algodão, esses algodõezinhos que a gente compra assim, já em formatinho de bolinha, eu dei uma saltadinha nele pra ficar parecendo, olha, uma rosa. Tá vendo aqui, minha gente? É porque a imá... é... tá ruim a imagem, né? Aí, é... eu esterilizei o talinho dele com álcool de cereais. Mesmo assim, eu coloquei um canudinho, não vai entrar em contato com o bolo. Aí coloquei o nome aqui tudinho direitinho. Eu achei que ficou tão lindo, gente. Isso aqui é de flor artificial, eu peguei e colei com cola de silicone, aí ficou assim essa rosinha. Gente, Julinha já acordou, tá aqui, olha, no meus pés. E eu tô terminando de organizar as coisas aqui, que daqui a pouco a gente vai pra Goiânia. Então, ignorem essa parte aqui. Eu tô tentando organizar as minhas coisas nessa mesinha que eu coloquei aqui na cozinha, porque eu não tenho o meu lugar, assim, de colocar minhas coisas de confeitaria. Até consegui comprar essa semana esses organizadorzinhos aqui, olha, que eu tava precisando. O que foi? Então, eu consegui comprar dois desses. Tem um aqui embaixo, lá no final, e tem um que vai ficar. Essas coisas aqui vão ficar aqui. Essas aqui vão, olha, né? Essa aqui tá nessa caixa. Aí eu coloquei aqui as coisas, espero que eu não tô esquecendo nada, meu Deus. Eu acho que eu vou precisar lá. Então, tem espátula, tem pincel, tem esse negocinho aqui. Tem essas vasilhinhas, tem leito condensado, tem espátula, tem bombinha, balharina, bandeja. Entendendo, minha gente? Já tá ali que eu mostrei pra vocês os doces e os salgados. As coxinhas tá nas geladeiras, os bolos ainda tão nas geladeiras pra pegar. E aqui, olha, tem um monte de coisa já da gente também. As bolsas, os negócios, né? As malas. Gente, nós já chegamos aqui na casa de manhinha. Olha, eu já tô aqui nos preparativos. Tirei todos, menos esse. Vou fazer uma blindagenzinha aqui básica. Naquele dali, porque vocês sabem que não é aconselhável fazer... Como é? De andar em pão de ló, né? Mas como sou eu mesmo que vou transportar tudo direitinho, eu fiz. Ele tá bem e eu vou estruturar ele bem. Mas eu vou fazer uma blindagenzinha por causa dos buracos, né? Porque aqui tem muito buraco e pra não correr o risco. Então eu tô por aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês mostrando como é que tá a situação por aqui, viu? Agora eu terminei. Coloquei alguns na geladeira e vou começar por esse. O certo mesmo era pra eu começar pelo outro da ló, porque é primeiro pra entregar. Mas eu vou começar por esse, porque esse é todo branquinho. Não tem mais bodas de algodão. Então o que sobrar desse aqui eu posso reaproveitar pra atingir, tá entendendo, minha gente? Então eu vou dar uma forcinha aqui pra começar. Em outro vídeo eu mostro pra vocês direitinho como é que eu vou fazer, o que é que eu vou usar. E nesse vlog eu só tô mostrando assim a correria pra vocês. Acertou com o celular aqui, porque eu tô olhando. Tem uma inspiraçãozinha e eu dei uns toquezinhos também. E olha como ficou lindo, gente. Já faz tempo que eu terminei esse, viu? É que eu tava no outro. Deixa eu mostrar daqui pra vocês, porque daqui dá pra ver o brilhinho. É porque vocês estão vendo que ele tá bem brilhosinho. É porque não dá pra ver, não. Cadê? Não tem um ângulo que dê pra ver, meu Deus. O brilhinho. Tá bem brilhoso. Tem hora que dá pra ver, olha. Esse é o das bodas. Olha como ficou lindo. Aí eu terminei agora o da LOL e coloquei na geladeira, porque eu vou levar agora. Eu coloquei só uns 10, 15 minutinhos na geladeira e vou depois deixar esse daqui na geladeira mais um pouquinho pra poder levar. Porque esse é depois ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui como ele ficou lindo. Glória a Deus. Também tá com brilhinho, é porque não dá pra ver direito. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, meu Deus, que alívio, né? Ainda faltam as minhas cunhadas agora, porque eu tô super animada pra fazer também. Gente, vou levar agora o da LOL. Tá aqui, olha. Aí aqui embaixo tem uma de MDF, só pra transporte mesmo, porque dá mais sustentação. Todos os bolos, até os pequenininhos, eu coloco a de MDF. Tem uns que o cliente fica emprestado, né? Mas quando não fica, mesmo assim, no transporte, eu coloco, sabe? Por causa de sustentação mesmo, sabe? Porque ele fica um bolo bem pesado. Mas esse daqui também eu coloco, viu? A esse aqui agora eu vou colocar um pouquinho na geladeira, porque eu vou entregar ele depois. Daqui a pouco ainda. Vamos deixar um bolinho, o bolo da LOL, como eu falei pra vocês. Glória a Deus. Minha gente, muito nervosa, muito ansiosa. Agora a gente vai entregar o outro, né, Nono? É isso aí. Eu tô aqui na, como é que você diz, na logística, né? Porque tem que ter o entregador, né? É, olha ali, gente, o de MDF, que eu coloco embaixo, porque dá mais sustentação. Gente, acabei agora. Esse daqui é o das minhas cunhadas e a da sobrinha do meu esposo, né? É, das três hoje. Estão de parabéns. Fizeram aniversário tudo juntinho da outra. Olha aqui como ficou. Eu amei também. Fiz com muito carinho. Ficou assim. Vocês gostaram, minha gente? Eu amei. Vou ter umas pérolazinhas aqui, uns brilhinhos, uns glitterzinhos. E é isso aí, minha gente. Daqui a pouco eu vou fritar as coxinhas. Não, acho que eu vou fritar logo pra depois tomar banho, né? Vou fritar as coxinhas. Gente, agora eu tomei banho. A gente tá levando as coxinhas agora. O salgado do Sinan já levou ali pro carro. E aqui tá os docinhos, olha. Eu peguei emprestado essas bandejinhas com as meninas pra ficar bem bonitinho. Com nininha e vaninha. Aí agora a gente vai levar. E vocês vão acompanhar isso em outro vlog. Tá certo, minha gente? O bolo tá aqui. O bolinho hoje tá aqui, olha. Eu valho o uso, quem tô ainda não. E vamos lá. Vamos embora. Glória a Deus. Meu irmão tá aqui. Meu irmãozinho aí. Dois pra comer essas comidas gostosas. E não posso. Vou comer meu pãozinho aqui. Mas vai ter o alipainho, né? O alipainho agora em novembro. É. A gente vai. Eu vou comer meu pãozinho aqui com queijo. Muito bem. Esse pão com queijo. A carne valeu. Pãozinho com queijo. Uma delícia. Esse pão é uma delícia. É o que? A carninha de vó, é? É. Com a carninha de vó, ah. Aí? Aí sim. Aí valeu. Dá um oizinho, Bela. Deixa eu filmar a Júlia. Ela tá aqui na casa do vó. Julinha. Vamos, mamãe. Linda. Como ela tá linda. Obrigada, minha gente. Eu parei agora. Só queria aquela ceixinha mesmo que não tá. É, era, mas sobrou. Mas na volta eu trago tudo. Porque era só pra botar em cima, pra ficar bonitinha assim, em cima da mesa. Ei, gatinha. Vem, mamão. Vem. Tu tá linda, viu? Mulher de Deus. Tu já vai. Aí eu vou guardar isso pra tu comer quando tu voltar. Ih. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.